Pessoal, eu acho que eu fiz merda Bem pessoal, é muito bom dia aqui pra vocês Mas por que que eu to falando bom dia? É porque gente É, olha o horário ali em cima Olha a hora que eu to gravando São exatamente Ô merda esqueleto Pessoal, são exatamente 5h37 da manhã Que acordei agora pra gravar Porque como muitos de vocês sabem Na casa de meu pai eu tenho um pouco de sossego E... É, eu to tendo sossego agora Tá todo mundo pra gravar um pouquinho aqui Um pouquinho de silêncio Enfim pessoal, como assim eu fiz merda? Deixa eu explicar pra vocês aqui o que aconteceu Vocês viram no meu ultimo vídeo Que eu peguei ali os recursos Fiz peitoral de couro Pegue as madeira e por ai vai Pessoal, eu esqueci de uma coisa O Minecraft aqui Quando você sai do seu mundo O ciclo de dia e noite né Os mobs eles continuam tipo Ativos Ou seja, provavelmente como eu não fiz uma casa Algum mob deve ter me matado Eu vou explicar que foi um creeper Eu não sei direito o que foi E eu provavelmente perdi meus itens Mas por conta disso Eu tinha esquecido muito desse detalhe E obviamente que a gente vai ter que começar de novo Eu tô aqui andando pro lado Pro lado e pro outro Procurando ver se eu não Acho onde eu morria aqui pra poder pegar meus itens Ó Eu acho que eu tava indo mais ou menos por aqui Foi num lugar onde tinha bastante vaca Acho que se eu... Acho que foi por aqui cara, eu não sei Bora dar uma olhada aqui Mas eu acho que é melhor de desistir disso Porque como vocês viram Eu tinha feito praticamente uma maratona Então é Bora começar a pegar nossos itens de novo Tá de noite aqui Bora tomar um pouco de cuidado também Como vocês viram Eu me encontrei ali com esqueletos Zombi Aranha Pelo menos não eram esqueletos No drip Como no último vídeo Então bora pegar aqui as madeiras Bora tentar Se proteger um pouquinho desses monstres aqui Porque eu não tô muito afim de treta agora Inclusive acho que tem uma caverna aqui do meu lado pessoal Acho que Acho que isso aqui Hum Vai ser uma boa Bora aqui fazer uma crafting Dessas vezes eu tô fazendo crafting certo né Pra não me confundir Hum Aqui Prontinho Acho que eu vou Cade Tinha uma caverna por aqui ó Acho que era por aqui né Ah tá começando a clarecer E eu glória Pronto Agora eu só vou me sentir um pouco mais seguro pessoal Já tá começando a ficar de dia Ou só tá ali ó Como vocês podem ver uma borradinha amarela Já vai ficar tudo claro A gente já vai ficar seguro Eu vou me preocupar muito com os monstros Mas vou me afastar aqui obviamente Que eu não tenho um com o que lutar com eles Olha pessoal Olha que belo sol 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 Eu já tô ficando com fome Não encontrei nenhum animal até agora ali Pra eu poder me alimentar infelizmente Mas tudo bem Faz parte da jornada do Minecraft Caceta Que lugar grande Pra procurar minérios Ah não tem melancia aqui Papagaios são isso Que papagaios são friends Não são matados Vamos pegar melancia aqui pessoal Vamos comer melancia Porque né Como vocês podem ver Na situação de fome ali Não tá muito tranquila não Então deixa eu comer aqui Nossa mas melancia também não coisa Quase nada de fome Mas fazer o que? É o que nós temos por agora né Então vamos lá Vamos continuar pegando tudo aqui Eu queria saber também Como planta melancia É só colocar na terra e acabou É isso? Tipo não tem um Um Processorzinho assim de nada Porque se for isso Então GG cara A gente faz uma plantação aqui perto Planta nossas melancia E pronto A gente devia ter praticamente Comida infinita Agora a gente também precisa de água E bem Como vocês podem ver Água é o que não falta aqui né Então vamos lá Vamos continuar pegando madeira aqui Bah GG A gente Sei lá cara A gente partiu uma aventura de novo Mas dessa vez quando for acabar o vídeo Eu vou construir um lugarzinho Para eu ficar né Para eu me proteger Porque como eu tinha dito O mundo ele continua rodando assim Os mobs continuam andando Tudo continua acontecendo E é Porque se isso não acontecesse E a gente ia A gente ia A gente ia nascer aqui E o nosso mundo ia estar de tarde Como você viu no último vídeo Nem tinha escurecido Tava de tarde ainda Mas fazer o que né Acontece Então Bem Recursos cheios Comida pronta E vamos lá Para a aventura né pessoal Eu não vou pegar mais árvores Eu vou simplesmente seguir em frente A procura de abrigo e animais Também cavernas Para a gente poder Ah nossa Tem um aqui Calma aí Deixa eu aproveitar logo Para pegar esse carvão E se tiver ferro aqui Vai ser melhor ainda Aqui eu vou fazer palito Aqui ó Picareta E também uma espada Caso tenha monstros aqui Deixa eu aproveitar e pegar logo essas pedras Fazer a picareta de pedra logo Pronto Vamos lá Aqui eu vou fazer Semente boa Vou pegar aqui Acho que talvez umas 6 Já é bom Vamos fazer aqui um palito E uma picareta de pedra Agora vambora Vamos dar uma minerada aqui Vamos lá Pegar carvão Onde é esse Tipo Um dos motivos Que eu sei Por que eu morri também Foi que Eu olhei pro meu XP E ele tava tipo Resetado E acho que ali No último vídeo A gente tava nível 1 Se não me engano Então esse é um dos últimos motivos Pelo qual eu acho que eu morri Cara eu não sei para que Que esse minério de cobre serve Eu acho que é cobre Eu não lembro muito bem Ele foi adicionado em alguma atualização aí Eu não sei para que que ele serve muito bem Mas eu vou pegar né Vai que a gente necessita dele em algum momento Pronto Pronto Pegamos aqui o cobre Como eu disse pessoal Eu não sei se é cobre Eu parei de acompanhar o Minecraft Então eu não sei de muita coisa Eu até costumo assistir o pessoal jogando Mas é vídeo de mod Tá ligado Como um Autistic Games Um Autistic Games da vida Sabe pessoal Que costumo fazer vídeo de mod Por aí vai Eu vejo mais esses vídeos E eu dei o mesmo azar Que o JazzGhost E caverna sem saída Mas tudo bem Para vocês conseguiram Tocha aqui Eu devia ter economizado Para fazer carvão vegetal Mas tudo bem Eu economizei Ah tá Tem um pouquinho aqui ainda Deixa eu ver É porque eu queria aprender A fazer carvão vegetal Eu acho que é fornalha E madeira Acho que é só isso Para fazer carvão vegetal Porque Para quem não sabe pessoal Para quem não manja muito Antes Eu não sei se isso ainda acontece Mas no tempo Que eu jogava no Minecraft Principalmente no Xbox Existia Era o famoso carvão vegetal Que você praticamente Pegava a fornalha Colocava o carvão Para esquentar carvão E era isso Você formava o carvão vegetal E cara O fogo desse carvão Para esquentar alguma coisa Dura muito Mas muito mesmo E ainda dá para fazer tocha com ele É por isso que eu quero tanto carvão vegetal pessoal É por conta disso E bem Vocês devem estar se reclamando Porque eu acabei de passar por um porco ali Eu não peguei a carne dele Pessoal Aqui é Tion Jazz Ghost Ou seja Eu não mato porco Pessoal É isso Eu posso matar qualquer tipo de animal Mas porco aqui Eu não mato O Honda Nosso querido Midas Opa Pera aí Já consegui mover ele aqui Se fosse melhor Se tivesse mais um aqui Para ganhar logo 3 lances Para ele fazer uma cama Que cama Aqui é o que eu mais procuro no Minecraft Prontinho Conseguimos aqui Mais um pouquinho de lã Vamos aproveitar e matar essa vaca Para pegar a cura A gente já conseguiu 2 coisas A gente está com 6 Mas 2 curas A gente consegue fazer um peitoral logo Vamos ver Nossa eu achava que tinha um animal aqui Além de um porco ali Então eu estou vendo que Tem galinha aqui Eu não gosto muito de matar galinha pessoal Mas tipo Não é porque eu não gosto Não gosto Eita Pegou o lag É porque cara Sei lá mano Eu não sei velho Eu simplesmente não gosto de matar galinha Eu prefiro pegar animais grandes assim Como porcos Vacas Ovelhas E por aí vai Mas tipo galinha Eu não Aqui é mais vaca pessoal Bora ver se ela Dropar logo 2 curas Nossa esse lag para bater também Está mister assim um pouquinho Nossa não dropou nada Nem carne Caraca velho Que Nossa Beleza Ó Tranquilo Beleza Tá vamos Continuando aqui Vamos ver se a gente acha aqui Mais uma vaca Nós acho que eu vou simplesmente seguir reto Agora pessoal Porque eu Com os panivestos Eu estou num bioma de pântano Por conta da cor da terra Agora eu não estou mais Já saí Estou naquele bioma aqui Tem tipo 30 mil melancias Olha o galo Tem galinha aqui Cara a gente só precisa de mais Uma Ovelha Uma Ovelha E a gente Pode Fazer a nossa Cama É simples assim Então né Vamos lá A procura de ovelha Eu acho que eu vou andar por esse bioma Eu acho que eu vou andar por esse bioma aqui Que é nesse bioma que aparece mais ovelha se eu não me engano Esse bioma assim tudo verde O problema é que tem dois pântanos do meu lado E isso está me irritando bastante Então a minha única escolha é seguir por aqui Olha vamos aproveitar que tem vaca aqui Espero que essa vaca drope alguma coisa de útil Duas Nós conseguimos um combo perfeito aqui Tá Drupou carne Ótimo Carne Tá bom Drupou couro mas serve Vamos continuar seguindo aqui então Ahn Ó minha dano 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 Sobre o nosso mundo Procura de recursos para sobreviver Nossa eu sou um péssimo cantor cara Achava que eu poderia fazer parte dos mamonas assassinas assim Vamos lá né Faz parte Nossa pessoal Glória a Deus Achamos ovelha Finalmente cara Olha aqui ó Poxa ovelha desculpa mas vocês precisaram ser sacrificada Ué? Ah matou Ah pessoal Finalmente podemos fazer cama Cadê? Deixa eu tirar aqui E é Nossa casa vai ser aqui cara Porque meu Deus Tô cansado de ficar andando Ainda assim que é um terreno Plano Então isso aqui vai ser muito melhor aqui Ah beleza Tá peraí Deixa eu fazer machado Pra ficar mais fácil aqui Aqui ó palito Vou fazer logo a cama Agora que eu vou fazer o machado Cadê? Ué? Cadê o chique? Pronto Fazer o machadinho E agora a GG Só construir a nossa casinha aqui né Porque Cara depois de tanto trabalho assim Eu mereço uma moradia pra morar né cara Obviamente então Vou até fazer um speed build aqui Eu não sei se eu sou muito bom em construir casas Porque a maioria das casas que eu construía Pelo que eu lembrava Era do criativo E muitas delas continuavam ser tipo Pedra com madeira E por aí vai De quartzo também Que eu tinha o costume de tentar fazer mansões Então É Eu não sei se eu vou me dar muito bem aqui Também que já tá ficando de noite Mas vamos tentar construir uma casinha rápida aqui Pra gente se abrigar pelo menos Depois eu me preocupo mais com a aparência dela Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?